A quem interessa viciar crianças e jovens? A quem interessa reativar o tabagismo que para os jovens atuais já era algo considerado cringe? A quem interessa disponibilizar formas modernas e diferentes de fumar, seja eletrônico, pendrive e no futuro, quem sabe, na nuvem ou holograma? Qual a vantagem para a sociedade? A quem interessa ludibriar jovens? A quem interessa vulnerabilizar a saúde pública que tanto trabalhou para reduzir o tabagismo a menos de 10%? Por que quem pouco sabe sobre o tema, nunca tratou ninguém, nunca viu um paciente em franca dispneia, por uma crise de enfisema, até a agonia, advoga a favor de qualquer forma de uso de tabaco? Por que aumentar os gastos públicos com a saúde, se nem os impostos que seriam arrecadados seriam suficientes para fazer valer tais gastos? Por que confiar em quem um dia afirmou que o cigarro não adoecia, não viciava, que os cigarros light eram seguros, que os cigarros eletrônicos não tinham nicotina e, portanto, não viciavam, que não tinham substâncias cancerígenas e que eram menos danosos? Por que a esmagadora maioria dos médicos, a despeito do manancial imenso de novos pacientes que teriam no futuro por doenças causadas pelas novas formas de fumar, seguem quase unisonamente implorando para que todo esforço seja feito para não só manter a proibição dos cigarros eletrônicos, mas também para fazerem valer a lei, multar e punir os que fazem vendas ilegais? Quem não é pró-vida, sempre encontrará a classe médica naturalmente como rival. A cada paciente que ajudei a livrar do tabagismo, uma felicidade incompreensível para os insensíveis ao sofrimento do outro. Estamos lidando com o mal, com a ganância ou com a ignorância? Quando foi que desistimos do mais correto, porque isso é mais difícil? Espero que o Brasil siga sendo exemplo para o mundo na guerra contra o tabaco e que seja um país livre do tabagismo. Você pode dizer que eu sou um sonho, mas não sou o único. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos